É peroba do campo, nó da madeira, caim, 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 é uma dita pereira, é madeira de ver. Foi a cena mais bonita na hora de fazer, eu sinceramente chorei, eu tava cá, atrás, e eu fiquei, meus olhos encheram de água na hora que tava filmando. É a vida, é o pão, testa da cumieira, é a chuva, chovendo, é conversa, vendeira, das águas de maço, é o fim da canseira, é um pé, é o chão, é a marcha estradeira, Passarinho na mão, pedra de adiradeira, é uma ave no céu, uma ave no chão, um recato, uma fonte, um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim da canseira.